Eu não me achei, as novinhas que tão falando Eu não me achei, as novinhas que tão falando Ô Rafaela Ô Rafaela Tô te avisando Se entrar no meu barraco eu vou te deixar mancando Que de lado eu vou botando de frente Eu tô botando de costa Eu tô botando, tô botando, tô botando De frente eu vou botando de costa Eu tô botando de lado Eu vou botando, vou botando, vou botando Que de frente eu vou botando Que de lado eu vou botando de costa Eu tô botando, tô botando, tô botando De frente eu vou botando de lado Eu vou botando onde gosta, eu vou botando Que que é isso, é psico? Bota o selo, haha O bonde chegou, bebê, revolução total, hein? Jusce Gravações, empurrando tudo Eu não me achei as novinhas que tão falando Eu não me achei as novinhas que tão falando Ô Rafaela, tô te avisando, hein? Ô Rafaela, tô te avisando Se entrar no meu barraco, eu vou te deixar mancando Que de lado eu vou botando De frente, eu tô botando De costa, eu vou botando Vou botando, vou botando De frente, eu tô botando De costa, eu tô botando De lado Vou botando Que de frente, eu tô botando Que de costa eu tô botando De lado, eu tô botando Tô botando Que de frente, eu tô botando De costa, eu tô botando De lado, eu tô botando Que que é isso F5? Solta o beat que a galera gosta